E aí pessoal, beleza? É... Hoje Eu vou converter finalmente O mapa Do 3D maps Para o Pronto Ombudsmulator Ó, no Blender De celular Primeira coisa É só baixar o que? O aplicativo O aplicativo Né? E agora é só você entrar Nele aqui E É... A gente vai abrir o Blender aqui Ok Abriu aqui Agora vamos apagar esse cubo aqui Vamos apagar esse cubo aqui Vamos apagar esse aqui também Vamos lá Espera aí que tem que apagar aqui ó Aê Aê Pronto Agora você vai em File Espera aí E agora vamos colocar Import Import WhatFlunchXP Espera Está bugado aqui Eu acho que eu cliquei certo Import Espera aí Aê Agora só tem Só porque vai dem... Demora muito para carregar Pronto Pronto Esse deve ser o meu mapa né Tá... Sabe porque está assim? Porque o Blender é fudido ó Aí fica assim ó Tudo bugado É Agora é só... Sabe? Eu nunca... Eu nunca entendi muito de Blender não Nem no computador Nem no celular Espera aí... Não E vai dar merda Eu sei que vai dar merda Vai... Espera aí... Não! Clica aqui não! Sai! Agora vamos ir aqui O aplicativo cagado Mano... Por que você fica aparecendo essa porra aqui? Sai! Não vou usar você Fica tudo bugado Espera aí... Aê... Mapa Bananense Mapa Bananense 102 Agora o que que a gente faz? Vai apagar? Para! Tira! Sai! Por que que tem que abrir essa porra aqui? Pelo visto que eu vi esse vídeo O cara colocou assim ó... Pera aí que a vez... Para aí vai dar ruim Lá vai Ó... E também recomendo você ver... Olha só... Gincol... É para ter... Eu vi até o comentário desse vídeo aqui ó... É... Gincol é para ter físicas? Ah é... Ah tá... A respeito do... Gincol... É... É para ter colisão... Para o... Para o ônibus não cair no mapa... É... Ah... Quando você converte... Quando você faz um mapa para o Blender no computador... É... Se você não colocar Gincol... O ônibus... Cai... Tá ligado? O ônibus cai se você não colocar Gincol... Aí... Aí não vai dar certo o seu mapa não... É só ir no Blender de novo e colocar Gincol... Aí o ônibus não cai... Pera aí... Agora a gente... Pera aí... Apaga isso daqui... Então... Vamos tirar esses números daqui... Tira... 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 Ok... Vamos colocar assim ó... Gincol... É para o ônibus não cair aqui... Né... Bananeja Gincol... Tá tudo bugado... Mas... Beleza... Vamos ver... Colocar... History... Aqui... Eita... Tudo bugado... Mano... Tá tudo bugado... Rapaz... Aí... Não... Vamos colocar... Edit... Map... Ó... Aparecer algum... Agora... Aparecer algumas partes... Eita... A gente vai colocar... Ap... Aparecer... 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 já é o mapa agora é só fazer assim tem aqui selection deixa eu ver, eu acho que é do material ta bugada ae ta meio branco mas vamos aqui agora vamos colocar em sport espera ai ta bugado aqui vou colocar D agora vamos clicar aqui em sport 3DS vamos lá ae parece que deve ser o mapa ok né agora onde é que está uma parte do mapa aqui ó pega tudo aqui menos esse daqui agora vocês vão colocar pera ai perto aqui vamos lá e compactar pera ta é só clicar aqui e cortar pronto agora vamos aqui mapa paninense colocar as texturas aqui 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 no final negócio feito em 3DS negócio feito em 3DS beleza beleza agora é só vocês irem nesse ultimo aqui ó ó recortar e cola aqui pronto olha só olha só olha só aí é só colocar no jogo é pra ver se funciona né ó ó vou colocar aqui ó isso aqui isso aqui é normal né quando você for instalar mods no protobus com aqui em maps aí pronto é só rodar no jogo então gente esse foi o vídeo aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos então eu vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau tchau